E aí pessoal, meu nome é Jefferson Sem Ferti E nesse vídeo quero convidar vocês Pra praticar comigo um pouco de mão direita Exercícios de mão direita Pra fortalecer a mão direita Ter mais precisão Ter mais leveza Então vai ficar Seis O polegar na sexta Anular, indicador e médio Aí vai pra quinta Anular, indicador e médio Quarta, anular, indicador e médio Daí volta na quinta E começa tudo de novo Agora serão quatro notas por tempo E aí 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 E aí